Você é uma pessoa que levanta rapidamente da cama assim que soa o seu alarme? Ou você fica adiando e sair do leito é uma dificuldade enorme? Você reflete por que deve levantar? É possível fazer filosofia sobre o ato de sair da cama pela manhã? Bem possível e nós veremos isso no vídeo de hoje. Um prazer carnal. Existe um livro de divulgação, o Expresso Sócrates, no qual o autor, que já tem várias obras consagradas, Eric Weiner, trata de grandes filósofas e filósofos e tenta retirar desse pensamento questões práticas, filosofia aplicada. E o primeiro filósofo que ele vai tratar é um que eu gosto muito, o imperador Marco Aurélio, aqui a biografia de Pierre Grimal, o imperador Marco Aurélio que morreu no ano 180 da nossa era e que era um imperador filósofo, marcado pelo estoicismo. Primeira constatação que o jornalista faz. Marco Aurélio, tal como ele, autor norte-americano, o romano Marco Aurélio tinha grande dificuldade em sair da cama pela manhã. Seu médico galeno, em função das dores que ele sentia no peito, chegou a dar produtos calmantes que ainda tornavam mais complexo o fato simples de se erguer do leito e começar seu dia. O autor Weiner começa pensando, nossa, há filósofos como Kant que acordava às cinco da manhã e começavam seu dia imediatamente. Há outros como Nietzsche que acordava um pouco depois quando o sol surgia. E para a alegria do autor que tem dificuldades com os primeiros períodos da manhã, há filósofos como Simone de Beauvoir que jamais começava seu dia antes das dez horas da manhã. Então há pessoas que têm mais e que têm menos dificuldades em sair da cama. O primeiro capítulo do livro, O Expresso Sócrates, é exatamente sobre o ato de levantar. Uma decisão, uma decisão matinal muito importante, porque afinal uma decisão que inclui um fator físico que a gente chama de inércia. Para mudar um estado de repouso ou movimento, um corpo deve sofrer alguma força para alterar esse estado. E a força que eu tenho que responder pela manhã é muito clara. Por que eu devo levantar? Qual o motivo para eu sair dessa cama? Claro que eu posso dizer, tenho trabalho, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que ir para a escola, tenho que ir ao banheiro. Há motivos, sim. Mas aí vem uma reflexão tirada do filósofo Hume. Hume é um filósofo escocês da época do iluminismo. E Hume falava muito dessa guilhotina que separava o ser do dever, das coisas objetivas, das coisas que são subjetivas, da ciência, da ética. De um lado, as coisas que são objetivamente, e a gente daria um salto, segundo o Hume, rápido demais para as normas morais, para o dever ser e assim por diante. Eu devo levantar. Eu devo levantar porque eu tenho trabalho. Mas objetivamente é tão claro assim? Bem, vamos voltar a Marco Aurélio. Nas suas meditações, Marco Aurélio, aquele filósofo e imperador que tinha enorme dificuldade em sair da cama pela manhã e geralmente só trabalhava à tarde, Marco Aurélio pensava muito sobre as pessoas desagradáveis que ele encontraria. Marco Aurélio dizia com frequência que eu tinha que estar preparado porque a todo instante na rua haveria perigos, pessoas chatas, inconvenientes. A cama é um lugar seguro. A cama é um lugar de meditação, de proteção. Ao abrir a minha coberta, o meu edredom, ao pisar no chão, eu necessariamente vou começar o desafio de um mundo que muitas vezes discorda de mim ou francamente me agride. O que é e o que deveria ser. Marco Aurélio dá uma resposta e ele não é um madrugador. Marco Aurélio diz, em primeiro lugar eu tenho que estar preparado para esse mundo porque obviamente eu não posso passar o resto da vida debaixo da coberta. Eu tenho que estar preparado e estar disposto a enfrentar com grande calma a grande quantidade de pessoas que se opõem a mim, a minha liberdade, ao meu ser, a minhas possibilidades. Segundo lugar, eu tenho um dever, que não é uma obrigação. Eu tenho um dever de fazer coisas para aperfeiçoar a mim e ao mundo. Esse dever é um impulso importante para eu sair da cama. Eu posso fazer mais acordado e operante. Eu posso fazer mais em estado de atenção e racional. Eu posso fazer mais fora da cama do que na cama. Eu tenho um dever. Mas como estoico, ele não vê a vida como um deleite maravilhoso, uma coisa entusiasmada. Como imperador e filósofo estoico, ele acha que nós não devemos amar a morte, nem amar em demasia a vida. Devemos aceitar as coisas como elas são. Devemos aceitar as coisas e trabalhar a partir delas. Por isso que Marco Aurélio dizia, Ao amanhecer, quando for difícil eu sair da cama, diga a si mesmo, tenho que ir trabalhar como ser humano. Não como estoico ou imperador, ou mesmo um romano, mas como ser humano. É isso. Tenho que ir trabalhar. Tenho que fazer coisas. É um dever. E a capacidade que eu tenho de enfrentar deveres demonstra minha maturidade, meu aperfeiçoamento dentro do meu projeto de vida. O dever implica consciência de que eu posso melhorar a mim, melhorar ao mundo e ser mais. Eu posso naturalmente, Marco Aurélio fazia muitas coisas como leitura na cama, mas para enfrentar pessoas, para ensiná-las, para receber ensinamentos, para assinar boas leis, para contestar leis ruins, eu devo sair e começar o meu dia. Marco Aurélio chega a dizer que o ato de querer apenas dormir talvez esconda algum tipo sofisticado de egoísmo. Ou seja, eu penso exclusivamente no meu benefício, no meu bem-estar. Mas, se eu quero crescer, eu tenho que sair dessa consciência fechada em mim mesmo. E devo começar o meu dia. E ele, que adorava dormir, que tinha insônia, que tinha dores e pânico noturno, ele que custava muito para conciliar o sono, falava para si mesmo, humildemente. Ele sempre dá o exemplo dele, que ele tem que vencer a cada manhã esta dificuldade. Ora, nós temos que entender que aqui está uma proposta muito importante de consciência. Por que é que eu devo sair da cama? Se eu faço isso rapidamente, sem consciência, ou se eu me arrasto, de alguma forma a resposta está em mim. Eu tenho um relógio biológico, coisa que Marco Aurélio talvez não soubesse. Eu tenho capacidades de entender que as pessoas têm ritmos diversos. Mas independente se você acorda às quatro horas como eu, às cinco horas como Kant, ao amanhecer entre seis e sete, como Nietzsche, às dez da manhã como Simone de Beauvoir, você sabe que existe um dever. Um dever que nos chama de uma vida em estado de atenção, que contém descobertas, que contém um exercício de educação do olhar e do meu caráter. Esse dever me chama. Não exatamente eu tenho que estudar. Vamos voltar à guilhotina de Hume. Eu tenho que estudar. Não é uma obrigação, mas porque estudando, lendo e trabalhando, eu posso ser melhor. inclusive aquilo que não era central para os estoicos, mas é muito importante para nós, inclusive eu tenho que ser mais feliz. Não é uma crítica à cama, nem um elogio ao trabalho. É uma consciência da vida. E esse dever acaba se impondo apenas ao meu egoísmo e à minha vontade. E ele deve ser repetido diariamente para pessoas que, como o grande imperador Marco Aurélio, ou você, talvez tenham dificuldades em sair da cama. Consciência. Eu saio porque eu tenho um projeto de vida. Esse projeto não é ficar os próximos 30 anos debaixo do edredom, mas é equilibrar os momentos de descanso com os momentos de vigília e de atenção. E ao final do dia, dizendo aquilo que Marco Aurélio não disse nas suas meditações, ao final do dia, ao voltar à minha quente e agradável cama, eu possa ter enfrentado esse mundo com suas pessoas oscilantes, com seus riscos e perigos, e poder dizer, ao final de cada dia, chegou a hora de dormir e esse dia eu cresci, eu melhorei, eu fui mais. E amanhã eu vou realizar uma pequena luta pela manhã, uma luta de aposta na minha capacidade de crescimento. Por que é que você acorda pela manhã? Tente dar essa resposta. O que me aguarda nesse limite entre o sono e a consciência que é o ato de acordar dentro de um cobertor, de um edredom? O que me espera no mundo? São respostas complexas que pessoas equilibradas, racionais e adultas devem dar todos os dias, aumentando sua consciência. e assim o autor acaba fazendo no texto Expresso Sócrates diversas reflexões a partir da obra de um filósofo, reflexões que podem nos levar a pensar aspectos muito importantes, muito concretos, muito específicos para que eu aumente minha capacidade de consciência, minha ação e talvez até minha felicidade. foi um prazer. Prazer Carnal